Fala pessoal, começando mais um vídeo aqui no canal Quebra de Rotina. Primeiro link na descrição, você aprende a ganhar dinheiro através de um aplicativo, tá? O convidente Pedro Baldança trouxe novas previsões para o presidente Bolsonaro, né? Revelou que o seu futuro é bem negativo, tá? Lembrando que o Pedro trouxe essas previsões antes do presidente internar, tá? Foi dois dias antes. Eu vou rodar o vídeo, vocês vão poder conferir e depois opinar nos comentários. Roda! Oi, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal. Nesse vídeo eu estou trazendo para você previsões para Bolsonaro nesses próximos meses, indo até ali dezembro. Antes de mais nada, eu peço que você se inscreva no canal se ainda não for inscrito e querendo marcar uma consulta comigo, me procure pelo WhatsApp que está aqui embaixo na descrição do vídeo. Querendo Grimório de Afrodite com mais deus para a sua vida amorosa, curso de reiki para melhorar a sua energia, som da prosperidade ou som de abúndia para melhorar a energia da prosperidade na tua vida, tem link na descrição. É só você apertar ali, ler mais ou então descer o mouse ou a setinha, você vai ver a descrição do vídeo. Bom, não se preocupem, gente. Também peço para que vocês curtam, comentem, compartilhem, né? Sejam membros do canal, não se preocupem que dá para achar assim a descrição, que tem gente que botar, ah, não achei a descrição, só vai vir lá para baixo que você vai ver a descrição do vídeo. Quer marcar consulta? Me procure, tá bom? Essas previsões, gente, são trazidas a partir de o quê? Da astrologia, nesse caso aqui, principalmente astrologia, tá? E eu dei uma pincelada de leve, antes de gravar esse vídeo, eu complementei com alguma coisa das cartas também, tá? Mas, sobretudo, a astrologia relacionada à revolução dele, revolução solar, né? Revolução solar, gente, são as previsões, as tendências anuais, né? Indo de um aniversário a outro. No caso, eu peguei o período que vai até dezembro, né? Não peguei até março, que é o próximo aniversário dele, não. Peguei até dezembro, tá? E essas previsões, eu tentei, claro que eu tenho minha preferência contrária a ele, mas eu tentei ser bem parcial, porque a astrologia é quase como a ciência, né? A gente tem que avaliar direitinho as coisas. Mas contextualizei essa minha pesquisa, contextualizei com a vida dele, com os assuntos cotidianos do nosso país também, e claro, com as cartas, com a minha evidência, intuição e minha opinião também nessas coisas, né? Que eu não vou ficar em cima de muro nenhum, tá bom? Então, vamos começar. O Bolsonaro, ele é nascido no dia 21, né? 21 do 3 de 55. E ele está com trânsitos bem negativos, bem ruins, para os próximos meses pela astrologia. Nas cartas também, a energia dele está péssima, né? As cartas, inclusive, indicam afastamento de proteção espiritual. Se ele ainda havia algum tipo de energia ali, positiva, a nível de anjo, a nível de mentor, a nível de entidade positiva que cuidava, que protegia ele, por conta de orações de terceiros, minha filha, esquece isso que eu vejo um desligamento, né? Um afastamento. Claro que todo mundo tem seu anjo da guarda, até pessoas que não são tão positivas, mas ele está vibrando numa energia muito perigosa, muito negativa, e isso está levando a vida dele apenas à conexão com tais energias, até no plano espiritual também. Seres de baixíssima frequência, né? Que estão se acoplando à energia dele. E os positivos se afastaram praticamente todos, tá? Pelo menos é o que as cartas me mostraram. Então, o que vai acontecer daqui até dezembro na vida dele? Primeira coisa, perda de apoios importantes. Ele se verá traído por muitos a quem considerava aliados até então, tá? Meio político e meio militar também, tá? Algumas pessoas que ele contava ali com apoio, que achava que iriam aplaudi-lo, que iriam ficar ao lado dele, essas pessoas serão as pessoas primeiras que vão pular fora do barco. Vai restar uma meia dúzia de gato pingado ali, que ainda vai ser fiel, que vai ser aquele pessoal mais fanático. E não, nem tanto pela figura dele, tá? Porque muitos ali têm dúvidas sobre a capacidade de liderança dele, a capacidade de diálogo, se ele tem projeto, se não tem projeto. Mesmo dentro daquilo que eles acreditam, muitos duvidam disso. O que é mais é o ideal daquela coisa reacionária, é o ideal e também aquela coisa de não admitir a teimosia, né? Não admitir a derrota, não admitir que estava errado. Então, muitos ainda permanecem com ele por conta disso, né? É como se tentassem dar uma chance extra, vão empurrando com a barriga. Igual aqueles casamentos falidos, né? Que o pessoal tenta empurrar com a barriga. Já deu o que tinha que dar, mas ninguém separa. Então, metade dos aliados que ainda estão com ele, está nessa situação, né? E metade vai abandonar, né? Se há alguém fiel pela figura dele, de fato, ali dentro da cúpula, dentro do poder, aí, meu filho, aí são raríssimos, tá? Existem sim pessoas que gostam da ideia, da imagem dele, mas assim, o que eu me refiro são a cúpula, né? Quem detém poder, quem detém influência. Poucos ainda se apegam ali à imagem dele. É mais um ideal, né? Um ideal assim, mas é um ideal dentro do que eles acreditam. Ele está nos posicionamentos também relacionados à intransigência perigosa, né? Posicionamentos negativos relacionados à Marte, a Plutão, né? Ele não sabendo ceder, vai ter problemas por isso o restante do ano inteiro, né? Esperem mais bravatas, né? Posicionamentos negativos em Mercúrio também. Atos tentando intimidar os outros poderes e dando declarações que não são condizentes com o posto de presidente da República. Com esse cargo, né? Que não é um cargo dele, é um cargo do país, né? E outra coisa, essas bravatas esperem por quê? Vai ter xingamento, vai ter ofensa, até que não tem nada a ver com história, tá? Ele vai atacar artista, ele vai... Que se posicionou de tal forma. Ele vai atacar ministro do Supremo, ele vai atacar congresso, ele vai atacar deputados específicos, senadores específicos, jornalistas específicos, sabe? Pessoas de outros países de forma específica, ele vai atacar. Cada semana vai ser um ataque diferente. Esperem por isso, tá? Manifestações a favor dele, pedindo coisas inconstitucionais, devem ocorrer também ao longo do ano. Agosto, setembro e outubro, sendo os períodos mais favoráveis a isso, mais perigosos a nível de tensão, né? Essas manifestações vão pedir ali fechamento de congresso, fechamento de Supremo, as cinco, essas maluquices, né? Essas coisas estapafúrdias e que são inconstitucionais, né? E essas manifestações vão acontecer pelo país, mas reunirão menos pessoas que as manifestações contrárias a ele, né? Conflitos a nível de agressão física também podem acontecer em tais eventos. Além disso, ele está com aspecto de leão, falando de infantilidade, imaturidade, né? Precipitação e aquela coisa de querer aparecer a qualquer custo. Ele tentará surfar em méritos alheios a respeito da vacinação, né? Por que méritos alheios? O governo que está distribuindo, sim, mas podia estar sendo bem mais acelerado, né? E graças a alguns líderes, alguns governadores, alguns prefeitos que fizeram pressão, a vacina está sendo liberada em grande quantidade para todos, né? E eles que estão coordenando esses quadros de vacinação. Que se dependesse desse cidadão aqui, né? Nem Pfizer nós teríamos, nem nada, né? Enfim, nenhuma vacina. Porque sempre atacou vacina, né? Isso aí tem vídeos, tem declarações que mostram isso. Mas enfim, então ele vai tentar surfar nos méritos alheios a respeito da vacinação. Ele vai falar que sempre apoiou, quando nós sabemos a realidade sobre. Vai tentar surfar também na inauguração de obras e na tentativa de reformar o país. Não conseguirá convencer quase ninguém. Está com posicionamentos péssimos relacionados à imagem e comunicação. Ele está numa lua em câncer também, num grau, falando de família prejudicando o governo. Sobretudo filhos, tá? Em outubro, novembro, investigações e revelações devem chegar nos filhos e expondo papéis para... Algo sobre papéis para um deles, tá? Movimentações financeiras, papéis de forma errática sobre um deles. E algo digital sobre o outro, tá? Podem ser gravações ou prints de conversa, por exemplo. Virgem, aspecto negativo com Libra, também traz para ele problemas abdominais, problemas nos rins e na lombar, né? Eu acredito que sejam abdominais porque pode haver uma visita inesperada ao hospital para tratar algo do passado, né? Pode ter problemas também relacionados à visão, tanto no sentido metafórico, de ver as coisas de uma forma errada, como literal, podendo ter de começar a usar óculos com mais frequência ou de repente uma operação de catarata pode ser cogitada sim, tá? A saúde dele não está tão legal, não. Precisa ficar atento também, pois tem posicionamento falando de quedas, sobretudo em movimento, pode, portanto, sofrer queda de cavalo ou moto, com ferimento no rosto, possivelmente nariz, tá? Nariz pegando um lado do rosto. Em agosto, setembro, um escândalo envolvendo finanças dele e da família pode aparecer, algo relacionado a patrimônio e dinheiro em grandes quantias pode surgir, tá? Também há uma, isso que as cartas me mostraram, uma mulher, né? Vai falar coisas que sabe e que pode comprometer tanto ele, quanto os filhos e os aliados, tá? Alguém ali da turminha deles quando eram deputados, tá? Uma mulher vai falar, vai botar a boca no trombone esse semestre ainda. Muita coisa vira à tona após as declarações dessa moça. Em outubro, alguns posicionamentos levam à aproximação com polícias e forças armadas. Se isso é prenúncio de golpe, como muitos temem, cairá por terra por conta de um mau aspecto inetúneo, falando de uma revolução mal sucedida e fadada ao fracasso, tá? Protestos aumentando daqui até o final do ano. Ele vai se sentir acuado pela falta de apoio e será capaz de falar que todos que foram aos protestos contra ele são figurantes ou foram comprados, né? Terá mania de perseguição e tentará diminuir os adversários por medo que tem desses adversários, né? Também vejo atrito diplomático podendo acontecer entre o Brasil e potências mundiais por conta da Amazônia e de declarações de Bolsonaro sobre a vida particular de outros líderes e seus respectivos países. Então, aguardem ataques à Europa, ataques aos Estados Unidos, novos ataques à China, tá? E ataques a países que nem tinham nada a ver, mas ele botou no meio também, tá? Ele vai botar no meio também e vai prejudicar ainda mais a imagem do país, tá? Algo será revelado também a respeito dele e do Ricardo Salles. Isso foi o que as cartas me mostraram e a minha evidência também. Algum tipo de gravação ou de documento, tá? Que gere aí um grande mal-estar no campo do meio ambiente por conta de algo que foi falado ou mesmo planejado pelas partes, tá? Já falei, uma mulher poderá fazer grandes revelações sobre ele, né? E além daquela mulher que eu falei há poucos minutos atrás que vai fazer revelações sobre aliados dele, essa mulher eu não vejo tendo ligação sanguínea, tá? Agora, há uma outra que mesmo que não tenha ligação sanguínea foi da família em algum momento, que também vai botar a boca no trombone e muita coisa será revelada, tá? Sobretudo envolvendo finanças da família, patrimônio, casas, móveis, carro, coisas do tipo, tá? Problemas burocráticos e jurídicos também podem chegar a ele este ano. De que forma? Denúncias por conta de suposta prevaricação, denúncias por conta de supostas irregularidades, denúncias por conta de supostas pedaladas fiscais, inclusive, tá? E há sim uma possibilidade, né? Ele está com alguns posicionamentos ruins em Júpiter também, mapa, a revolução dele está bem negativa. Alguns posicionamentos negativos relacionados a Júpiter, tá? A questão de poder e a Saturno. E eu, pelo que eu entendo, nesse sentido, a nível político, não está descartada uma denúncia por conta da Procuradoria Geral, uma solicitação do Supremo para que a Câmara avalie uma possibilidade de investigação, para que abra-se um inquérito, tal como foi feito com o Temer, né? Mas na época do Temer foi engavetado duas vezes. Então, há uma possibilidade, sim, de que haja esse tipo de questão. Veja que por meios jurídicos, o meio político, que seria o impeachment, não está tão favorecido. Está mais favorecido o meio jurídico. Impeachment é impossível? Não é impossível, mas é muito improvável, né? Eu continuo batendo a tecla de que o que eu vejo é ele saindo por meio de uma eleição, perdendo a eleição. E, antes disso, problemas jurídicos já devem aparecer para ele, nesse sentido. Seria mais uma via mais fácil do que o impeachment, essa questão da denúncia, da investigação e tudo mais. Mesmo assim, ainda bate na tecla da eleição, ele perdendo a eleição. Chegou na eleição super enfraquecido e perdendo a eleição. Queda na popularidade dele também ocorrerá. Até mesmo a sua dita base cristalizada poderá encolher até o final do ano. Então, o pessoal fala que ele tinha 30% que apoiava ele sempre. Vimos que isso mingou muito. Hoje já são 25% e esses 25% vão minguar ainda mais. Vão virar 20%. Eu acredito que fiquem ali em torno de 15% a 20%, 15% a 22% sendo o mais exato, até o final do ano. Cai bastante a popularidade dele e a rejeição a ele aumenta. Porque tem muita gente ali que ainda fala que é regular ou fala que poderia votar, né? Fica aí em cima do muro. E eu digo para vocês que essas pessoas vão se definir. E a tendência é que a maioria delas, a grande maioria dessas pessoas vá pelo lado de rejeitá-lo totalmente. Aquelas pessoas falam que não votaria nele de jeito nenhum. Pessoas que desaprovam a gestão dele. Pessoas que acham ruim e péssimo. Esses números vão crescer bastante daqui até o final do ano. E serão comparáveis até, creio eu, aos números que a Dilma teve ali antes do impeachment. Números assim, é claro que a Dilma chegou ali a 10, 9% de aprovação, 13, se eu não me engano. Ele não vai chegar a esse patamar de 9, 10. Mais uns 15, 18, 20, ele chega e não vai crescer mais do que isso, nem vai diminuir mais do que isso. Porque tem 15% ali de pessoas que são reacionárias e sempre vão ser assim. Então haverá essa questão relacionada à popularidade dele. E digo mais, hein? Caso surja, aí vai do livre-arbítrio dos políticos, caso surja um candidato que ou nunca concorreu a presidente, ou então é novo, mesmo tendo concorrido uma vez, que seja, mas que pode se apresentar como novo, e esse candidato falar que Bolsonaro traiu quem acreditava nele e que agora está cedendo ao centrão, que está fazendo práticas erradas e que não está mais com as bandeiras que defendia para seu eleitorado e essa pessoa se mostrar ali de direita, reacionário e tudo mais, digo que esta pessoa vai roubar boa parte do eleitorado dele, mesmo os mais fiéis, tá? Porque é alguém que conseguiria falar a linguagem desses 15 a 20% de pessoas reacionárias e que sim, tiraria uma fatia deles. No momento, eu não vejo nenhum dos pré-candidatos a presidente que estão postos conseguindo realizar isso. Teria que ser alguém diferente, alguém novo, tá? Alguém que nunca tenha concorrido à presidência ou que se tenha concorrido alguma vez, né, tem um discurso similar, né? Eu acho muito difícil, mas há essa possibilidade em jogo. Por quê? As cartas mostram que alguém vai tentar tirar ali um eleitorado dele, o eleitorado que é o mais fiel, o mais enraizado, tá? E ele pode ter uma perda, inclusive, entre os apoiadores mais aguerridos. Os posicionamentos dele estão bem negativos, também vejo problemas familiares no casamento dele. Pode ser que a primeira-dama se queixe de alguma coisa em público ou em uma entrevista, alguma coisa do tipo, tá? Ou mesmo ele fale alguma coisa contra as mulheres ou contra a primeira-dama de uma maneira geral, tá? Ele está com o posicionamento, assim, de uma pessoa que quer... É como se fosse uma adolescente, sendo bem sincero. Aquela pessoa que quer fazer uma revolução, mas não tem como fazer isso. Uma pessoa que quer, sabe, acha que está certo em tudo, mas está sempre errado, né? Beira a imaturidade, beira, de fato, o achismo, a imaturidade, a pretensão, a arrogância, né? O despreparo, o destempero, o descalabro e por aí vai, né? E as trevas, como sempre. Então, essas são as previsões para ele, baseadas na astrologia e dando uma pincelada ali, também nas cartas direitinho e na minha evidência. Ao longo do ano, eu vou trazendo mais previsões para o político e mais previsões para ele e para essa turma toda, tá bom? Podem ficar sossegados. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal e querendo marcar uma consulta comigo, me procure pelo WhatsApp aqui embaixo na descrição do vídeo. Curta, comente, compartilhe, se inscreva e seja membro do canal ativando também as notificações. Querendo Grimauro de Afrodite, com magias para a sua vida amorosa, tem um link na descrição. Querendo curso de Reiki para melhorar a sua energia, link na descrição. Som da Prosperidade, som de Abundia, para melhorar a energia das suas finanças, tem também um link na descrição. Um forte abraço para você e que os deuses nos abençoem sempre. Até a próxima. Bom, meus amigos, deixa suas opiniões aqui nos comentários, deixa aquele like, compartilha esse vídeo nas redes sociais de vocês, ativa o sininho das notificações e até mais. Tchau. Olá, você já conhece o canal do Vidente Rodrigo Tudor? Um dos videntes mais respeitados do país, guru de políticos e celebridades e também dos famosos, está a seu dispor no seu canal no YouTube e também no contato para consulta. Eu vou deixar o link do canal do Vidente Rodrigo Tudor na descrição de todos os vídeos. E você também pode estar acessando o canal do Místico através desse QR Code que aparece aí na tela. Inscreva-se no canal do Vidente Rodrigo Tudor, que é um dos maiores sensitivos e paranormal do Brasil. Eu tenho certeza que você vai gostar do conteúdo que o Vidente ensina em seu canal e vai aprender muita coisa. Até mais. Tchau. 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 Tchau.